Voltemos ao tema das relações pessoais. Quais os motivos pelos quais duas pessoas podem unir-se em um casal? Por amor, pela necessidade de evolução espiritual ou por apego. Os dois primeiros são motivos que obedecem a critérios espirituais e que se decidem antes de encarnar. O último é escolhido pela pessoa quando já está encarnada e a decisão costuma ser tomada mais por razões terrenas que espirituais. O que altera muitas vezes os compromissos espirituais assumidos antes de encarnar. Pode explicar que diferenças há entre os tipos de união e outros? Os primeiros produzem-se pela união de sentimentos e afinidade espiritual. Os segundos por uma necessidade de aprendizado mútua e geralmente ocorrem entre espíritos que têm algum tipo de contas pendentes e que podem melhorar espiritualmente através da convivência por terem determinados defeitos ou virtudes que podem ser trabalhados através dessa convivência. O terceiro corre por uma atração física ou sexual, por afinidade de objetivos mentais ou materiais ou por necessidade material, necessidade afetiva, conveniência ou obrigação entre as pessoas que se uniram. No caso da encarnação dos filhos, posso compreender que isso seja decidido no mundo espiritual. Mas a decisão de unir duas pessoas como casal, por acaso não é tomada sempre no mundo físico, uma vez encarnado? Olha, é certo que a decisão final é tomada quando já se está encarnado. Mas eu pergunto, qual é a probabilidade de duas pessoas que não se conhecem entre tantos bilhões se encontrarem numa vida? Seria acaso? Para que as circunstâncias converjam, quer dizer, para que certas pessoas se encontrem e tenham a oportunidade de se conhecer, é preciso que ocorram várias circunstâncias. E isso é o que se organiza a partir do mundo espiritual. Também o reconhecimento de que certa pessoa vai ser alguém importante na vida de alguém é uma impressão que vem da memória de outra vida. Segundo o que conta, deduzo que se pode ter pares diferentes em cada encarnação, não? Sim, claro. Costuma ser o normal em mundos do seu nível evolutivo. Vem do fato de, muitas vezes, ser necessário para a evolução espiritual ou ser consequência de atos de outras vidas. O que quer dizer? Que, inclusive, mesmo tratando-se de almas gêmeas, de espíritos totalmente afins, se os defeitos forem mais fortes do que os sentimentos, podem acabar se afastando, ainda que seja apenas temporariamente, por não quererem reconhecer nem modificar os maus hábitos espirituais. Às vezes, apenas se aprecia o que se tem depois de perder. Daí que, para outras vidas, se escolham outros pares com menor afinidade, mas que podem ajudá-los a modificar esses hábitos. No seu mundo, há muitos poucos pares que se unam por amor, porque a maioria presta pouca atenção ao interior. A grande maioria o fará por necessidade ou conveniência material ou afetiva ou atração sexual, e apenas uma pequena porção se une em função das necessidades espirituais. Nos mundos mais avançados, onde os espíritos já eliminaram grande parte do egoísmo e são mais coerentes com os seus sentimentos, a maioria das uniões fazem-se por amor. Porque os espíritos afins se reconhecem inequivocamente e porque sabem que a satisfação de nenhum anseio material pode fazê-los mais felizes do que o sentimento mútuo que experimentam. Encontrará poucos pares que não sejam almas gêmeas e nenhum que tenha sido escolhido em função de interesses egoístas. Sempre nos disseram que era considerado mais espiritual ter um par para sempre, através da frase de O que Deus uniu, que o homem não separe. Mas agora você diz que ter mais pares é o normal e que pode trazer benefícios espirituais? Não existe aqui uma contradição? É que uma coisa são os laços de amor e outra, os do matrimônio. Em 90% dos matrimônios da Terra não há amor verdadeiro, ainda que isso possa não se tornar evidente para os cônjuges até ter passado um certo tempo. Mas parece que, por se ter assinado um papel, não se tem direito a mudar de opinião. Quando vocês escolhem as suas relações em função dos seus sentimentos, então as suas relações serão estáveis, como são as dos mundos avançados. Mas leve em conta que o que une esses pares não é a obrigação, mas sim o sentimento. Cada um mantém a sua liberdade, tanto para escolher o seu par como para decidir separar-se, se assim desejar, por escolha própria, sem ter que prestar contas a ninguém sobre a sua decisão. Tenha claro uma coisa, é o amor mútuo o que faz com que dois seres estejam unidos. Mas cada um deve manter a sua liberdade individual intacta. E não, não é nenhum contrato assinado, ainda que seja diante de um sacerdote ou de um altar cheio de relíquias religiosas e de flores, porque não é Deus que os está unindo, mas sim vocês mesmos pelas leis e costumes que quiseram inventar. O que sim, Deus os deu, foi a capacidade de amar. Uma alma gêmea para que experimentem esse amor e sejam felizes, e a liberdade para decidirem o seu destino. Mas como já disse, no seu mundo, os poucos pares que se unem pelo sentimento ainda têm que vencer o próprio egoísmo, que muitas vezes é mais forte e consegue impor-se aos sentimentos. Por isso a frase, o que Deus uniu, que o homem não separe, poderia ser substituída pela seguinte, muito mais apropriada, e que resulta num bom conselho a seguir por aqueles que procuram sentir a verdadeira felicidade. O que o amor uniu, que o egoísmo não separe. Então, o divórcio é algo positivo do ponto de vista espiritual? Sempre me pareceu o contrário, até porque a maioria das religiões cristãs são contrárias ao divórcio. Uma coisa é a religião, e a outra a espiritualidade. Ter a liberdade de escolher com quem se estar ou não estar é sempre positivo. É positivo porque permite exercitar o livre-arbítrio, e o mundo espiritual é sempre a favor do livre-arbítrio. Forçar uma pessoa a estar com alguém por quem nada sente, ou mesmo que sinta, com quem é impossível conviver, seja por qual razão for, por ter assinado um papel, é forçar o seu livre-arbítrio. Além de que, vocês ainda julgam que estar unido a um par implica renunciar a uma parte do seu livre-arbítrio, e isso não é assim. Por exemplo, acham que, pelo fato de se estar casado ou vivendo conjugalmente com alguém, isso acarreta a obrigação de manter relações sexuais com o par, como se fosse um dever que se deve cumprir acima de tudo, e isso não é assim. Não se está obrigado a manter relações sexuais com o seu par só pelo fato de estarem casados, se não quer ou deseja. Nem a unir-se a uma pessoa só porque manteve relações sexuais com ela. Nem se está obrigado a sentir o que não se sente. Ainda que, seja pelas circunstâncias que for, tenha se unido a ela. E o mais importante é que não se deve sentir culpado por isso, porque os sentimentos não podem ser forçados, mas têm de surgir espontaneamente. Do ponto de vista espiritual, acima de tudo está a liberdade individual, que prevalece sobre qualquer outra coisa. Enquanto não se libertarem do apego, não poderão experimentar a felicidade do amor, porque o apego está para o amor, como uma gaiola está para um pássaro. Então, quando as pessoas que mantêm relações não gostam uma da outra, mas apenas o fazem para passar um tempo, estão transgredindo alguma lei espiritual? Não. Se as pessoas decidirem livremente, não há nenhum problema. O que acontece é que, quando o espírito avança, espera algo mais da relação sexual. E uma relação puramente física o deixará insatisfeito e o fará sentir-se vazio. Além disso, quando duas pessoas se unem numa relação, ainda que sexualmente se atraiam, se não forem afins espiritualmente e não sentirem nada interiormente, a relação exclusivamente sexual acaba se desgastando. Por isso, não costuma durar muito. Se se prolongar, será uma relação instável, em conflito permanente, pois os laços que os unem são muito fracos. À medida que o espírito evolui, a sexualidade deixa de ser um instinto, uma necessidade biológica, para ser um instrumento de expressão do sentimento. Para os humanos primitivos, a sexualidade era basicamente instintiva e não podia haver um vazio de sentimentos quando acasalavam com alguém de quem gostavam, porque o seu sentimento estava ainda pouco desenvolvido. Mas um espírito mais evoluído, com maior capacidade de amar, sentirá um grande vazio nas suas relações sexuais se apenas procurar satisfazer o seu instinto. A relação sexual para o espírito avançado é uma manifestação de amor íntimo. Quando os espíritos que mantêm uma relação sexual são espiritualmente afins e se amam mutuamente, o sentido de amor profundo manifesta-se na relação sexual e produz-se simultaneamente um intercâmbio dos corpos físicos e um intercâmbio energético entre eles que os revitaliza e os enche, em consequência da interpenetração dos corpos astral, mental e espiritual. Por outro lado, numa relação puramente sexual, ou seja, em que as pessoas que praticam o sexo não sentem amor uma pela outra, ainda que seja uma satisfação do corpo físico, faltará a união dos corpos mais sutis, astral, mental e espiritual, e isso trará como resultado uma sensação de vazio e insatisfação. Nos mundos avançados, o que leva os espíritos a unirem-se como par é exclusivamente o amor interior que sentem, e portanto, é muito raro que se juntem pares por qualquer outro motivo. Como ali a percepção está muito desenvolvida, não há espaço para enganos nem decepções, que na Terra costumam ocorrer ao se descobrir que o par não é como se achava, porque até esse momento apenas tinha mostrado a face sedutora. E como pode-se resolver os problemas da sexualidade? Os seus problemas com a sexualidade são, na sua maioria, devido a que mantenham relações sexuais com pessoas pelas quais não sentem praticamente nenhum amor. Apesar disso, continuam olhando apenas a parte física e julgam que o clímax do prazer sexual é manter relações com pessoas fisicamente muito atraentes, não querem reconhecer a parte dos sentimentos. E visto que a maioria de vocês não estão se relacionando com as pessoas amadas espiritualmente afins, o problema vem do não sentir. Vem de não sentir um preenchimento interior. Os espíritos mais avançados são os que mais sofrerão ao manter relações sexuais sem amor. Em vez de se reconhecer que o problema está na ausência de sentimentos e que o que se deve fazer é começar a agir mais de acordo com o que se sente, empenham-se em procurar experiências sexuais com outras pessoas, igualmente pelas quais não sentem nada ou em acrescentar ao sexo outros ingredientes que supostamente o tornam mais agradável, mas igualmente vazio. Então cai-se num círculo vicioso, pois se procura encher com matéria o que só se pode encher com sentimento. Então quer dizer que o amor romântico, essas relações que vemos nos filmes, são algo raro no nosso mundo? O que acontece é que seu conceito do que é o amor, neste caso, o amor de casal, está distorcido em relação ao que é o amor do ponto de vista espiritual. Não são raras relações por intensa atração física que vocês chamam erradamente amor passional ou romântico, que são como o brilho de fogos de artifício, muito intenso no momento e que se apaga para sempre em seguida, e que se tenta em vão prolongar à custa de superecitar os sentidos com enfeites materiais. Um jantar num restaurante caro, um presente apelativo, uma noite numa suíte de hotel, cinco estrelas, ou umas férias numa ilha paradisíaca. E chamam tudo isso de amor romântico, quando, na realidade, não deixa de ser uma forte atração sexual que vai se desvanecendo uma vez o desejo sexual satisfeito. A respeito das paixões, muitas vezes não tem nada a ver com o amor, mas sim apenas com o desejo insatisfeito de possuir alguém, e que é a manifestação do egoísmo que chamamos de apego. As pessoas não são objetos, não podem ser possuídas e não pertencem a ninguém além de si mesmas. Não confundam gostar de alguém com querer possuir amor com apego. Tenha claro uma coisa, não se pode obrigar ninguém a gostar, porque se o amor não é livre, então não é amor. Os sentimentos não podem ser forçados. Os sentimentos não obedecem às sugestões, manipulações, imposições e nem ordens. Se querem ser amados, então amem incondicionalmente, sem esperar nada em troca, e então, qualquer dia, a lei de causa e efeito os trará aquilo que vocês deram. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais. Você pode compartilhar com seus amigos?